Leopoldo Nanspi nasceu em 7 de janeiro de 1922 na cidade de Recife no estado de Pernambuco e faleceu em 3 de abril de 1993 na cidade do Rio de Janeiro conhecido pelo Teorema de Nanspi é considerado um dos mais representativos matemáticos brasileiros é membro fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Em 1939 entrou para a Escola Nacional de Engenharia e assistia a aulas de matemática de alguns professores italianos como ouvinte na Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1942 publicou no exterior Itália um trabalho pioneiro sobre espaços vetoriais topológicos. Em seguida estudou e pesquisou na Universidade de Chicago voltando ao exterior em várias outras ocasiões desenvolvendo avançadas pesquisas e proferindo cursos em universidades como a de Chicago, Princeton, Brandes, Rochester nos Estados Unidos e Universidade de Paris. Graduou-se em Engenharia Civil em 1943 pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1948 foi estudar na Universidade de Chicago onde esteve em contato com matemáticos renomados como André Will, Jean de Andonet, Marshall Harveston e Lauren Chichuas. Maravilha. 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 Maravilha.